Eu quero começar fazendo uma contagem aqui com vocês, vamos lá? Uma contagem. Léo Link 1, Matheus Soares 2, Mikael 3, Lucas Beleze 4, Marcos André 5, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Christian 6, João Cruz 7, Riquelme 8, vamos lá, vamos lá, Emerson 9, Julimar 10, Pablo 11, Fernandinho 12, o Atlético relacionou 27 jogadores para o jogo da Copa Sul-Americana, 12 são provenientes da base do clube, e por que a gente está trazendo isso aqui? Vamos trocar de câmera, calma aí, porque aqui a gente sempre fez muita campanha para que o clube utilizasse a base, e que o clube soubesse utilizar a base e usasse de maneira relevante. A gente acredita que é uma falha muito grande do projeto Atlético, um projeto que mostra que cada vez tem muitas falhas, mas uma das principais falhas do projeto Atlético, é não dar o espaço necessário, um espaço que o clube vai ter retorno, um espaço que é da base por direito, podemos dizer assim. E a gente volta nos outros dois títulos de Copa Sul-Americana do Atlético, para a gente tentar lembrar de alguns personagens. Léo Pereira, Renan Lodi, vamos tentar mais o próprio Pablo, Marcelo Cirino, isso a gente está falando de 2018. Aí a gente vai para 2021, a gente lembra do próprio Bento, a gente lembra de Vitinho, a gente lembra de Zé Ivaldo, a gente lembra de Zé Ivaldo, a gente lembra de Christian Fundamental, fundamental, sabe? Então assim, nos anos que o Atlético é campeão da Copa Sul-Americana, ou foi campeão da Copa Sul-Americana, a cota base estava ali e estava sendo fundamental para o Atlético ganhar. E estava sendo fundamental para o Atlético, dentro de todas as limitações que o clube tem, conseguir ser competitivo com as peças possíveis. E a gente não está falando que é uma superstição, a gente não está falando que o Atlético, ai nossa, precisa ter jogador da base para ser campeão. A gente está falando que, dentro das limitações financeiras do clube, olhar para a base é um alento em vários aspectos. É um alento para você dar mais oportunidade para jogadores que podem crescer e evitar que você vá no mercado contratar jogadores piores e destina de maneira mais eficiente o seu potencial de investimento. Se o Atlético hoje não precisa ir atrás de um goleiro, agradeça a base. Se o Atlético hoje não precisa oferecer 300, 400, 500 mil num goleiro, ofereça a base. Se o Atlético hoje pode ter mais calma para ir atrás de um ponta, ofereça a base. Se o Atlético hoje... Entende, mais ou menos? E acho que, para um clube revelador, e acho que, para um clube que quer ser o maior revelador do mundo, quer ser a promessa do Atlético, o Atlético faz as promessas e esquece, mas a gente acredita, utilizar a base vai ser fundamental. Utilizar a base vai ser fundamental para continuar forte financeiramente, utilizar a base vai ser fundamental para um fortalecimento de marca muito grande. Ou você acha que os jogadores que o Atlético manda para a Europa, seja da base ou não, mas se for da base, melhor ainda, não botam o nome do Atlético no mundo. Você acha que o nome do Bento, junto ao Cristiano Ronaldo, ao Nasser, não está circulando no mundo inteiro e conhece o nome do Atlético? Como foi com o Vitor Roque, em menor escala com o Bruno Guimarães e Renan Lloyd, mas também é muito relevante, sabe? Como foi com o Fernandinho? Quantas vezes o Fernandinho não levou o nome do Atlético para o mundo? Então, assim, tem um peso muito grande, tem uma relevância muito grande, sabe? E, cara, a gente voltando aqui, a gente vai ver os nomes. Óbvio que tem nomes secundários, terciários, dentro do elenco do Atlético. O próprio Matheus Soares, o próprio Beleze, o próprio Marcão. Todo mundo sabe que são jogadores que têm uma posição dentro do grupo, que, cara, beleza, vão jogar menos, vão ter uma minutagem menor. Mas acho que só do Atlético, independente do motivo, está apostando nesses caras, tem muito valor. Mas tem muito valor mesmo. E, pô, óbvio, o Pabllo, o Fernandinho, os jogadores experientes, que rodaram, voltaram, enfim. Mas são, o Fernandinho principalmente, né? Vamos deixar o Pabllo de lado. O Fernandinho é uma peça, cara, assim, a principal referência do Atlético hoje, uma referência que, pra mim, é o melhor jogador do futebol brasileiro, uma referência que, pra mim, é o grande cara desse time, é o jogador que dá ritmo, é o jogador que controla todas as ações, é revelado na base do clube. É revelado em outro momento, mas olha como é importante. Se ele não fosse revelado na base do clube, com certeza ele não estaria no Atlético, porque as condições financeiras que o Atlético bota pro Fernandinho, cara, são bem abaixo. O próprio Christian não vive o seu melhor momento, mas na última vez que a gente, pô, teve chegando num título grande, foi muito graças ao Christian, acho que pode ajudar, acho que melhor posicionado pode ser uma peça importante na pressão, na dinâmica ali de um jogo com mais posse de bola. Tenho certeza que o Christian vai crescer. Vai falar que esses jogadores não são importantes dentro do cenário? Acho que a gente precisa reconhecer, por exemplo, o Julimar. Hoje a gente tem, pra mim, duas das principais peças do time titular vindo da base, que é o Léo Link, que vai assumir uma posição absurda, o Atlético conseguir substituir o Bento, que é talvez a maior revelação da base do Atlético, ou uma das maiores. Um goleiro que, cara, vai chegar na seleção brasileira, ele vai chegar onde ele quiser pela capacidade que ele tem, que rendeu uma transferência recorde pro clube. Eu consegui substituir com um goleiro tão pronto vindo da base, o Léo Link mostra a força da base do Atlético, o Julimar chegando agora. Eu sei que tem muitos pontos de interrogação ainda em relação ao Julimar, mas assim, o Julimar, vou até crescer pra falar aqui, o Julimar é o jogador que eu quero que venha da base. Um jogador fisicamente pronto, um jogador fisicamente capaz, competitivamente de um nível muito alto, que entra bem contra o Flamengo, que entra bem contra o Botafogo, que entra bem contra o São Paulo. Um ponta, cara, com todas as características do ponta moderno, agressivo, que direciona o gol, que leva perigo o tempo inteiro, que incomoda o tempo inteiro, que tá preparado pro jogo curto, pro jogo longo, pra jogar por dentro, pra jogar por fora. Se o Julimar continuar mostrando esse nível, óbvio, sabendo que vai aclarar, é um reforçaço que o Atlético tira da base. Só que o Atlético precisa entender que precisa tirar a gente a todo momento. O Atlético precisa estar revelando a todo momento, e é muito legal. A gente vê o Julimar, a gente vê o Léo, que fizeram parte de uma campanha de título brasileiro, ou de vice-campeonato brasileiro sub-20, eles desabrochando dentro de uma geração que prometia muito mais, mas a gente tira duas peças importantes. E agora a gente vê, por exemplo, o aparecimento de um João Cruz, o aparecimento do Riquelme, o aparecimento do Emerson, constantemente nessa lista de relacionados, que eu acho que também tem um peso muito grande, fazer a roda girar. Fazer a roda girar, porque daqui a pouco é um Léo saindo, daqui a pouco é um Christian saindo, daqui a pouco é um Julimar saindo, e os novos precisam aparecer. Então, indo para um reinício de competição tão importante, saber que a base do Atlético, que marcou a história na competição, volta a ser bem representada com grandes jovens, que é a cara desse time, que é a cara do clube. O Atlético é um clube revelador, e acho que deveria ter muito orgulho disso, de quem já revelou, de como a capacidade de revelar fez o Atlético chegar longe. Mas, cara, é assim, eu acho que se o Atlético conseguir potencializar esse processo, a gente já perdeu muito talento de bobeira, a gente já perdeu muito talento por desorganização, mas ainda dá tempo para ser feliz, sabe? Ainda dá tempo de sugar o máximo desse jogador, de sugar da melhor forma possível da palavra, usufruir tecnicamente, para depois você usufruir financeiramente. Eu não quero que a gente fique mandando o jogador da base, porque não teve um processo bem feito de transição para o Santa Clara de Portugal, como vem sendo com o Jardim. Os jogadores da base, eles precisam ir para clubes relevantes, precisam ter uma entrega ali muito legal para o Atlético. Valeu? Tamo junto a nós, daqui a pouco live do jogo, espero vocês para o Atlético e Serro Portenho. Tchau, tchau. Tchau.